Música Namastê, eu vejo você fazendo esses mantras terça-feira de manhã, tem umas coisas assim meio, digamos, de espiritualidade no seu canal. Eu quero um Ayurveda mais focado em aprender a cuidar da saúde e é isso. Eu acho o INE bom para esse perfil? A resposta é sim, mas cuidado, avisamos desde já que fazemos parte de uma tradição espiritual e energética que acreditamos que o Ayurveda é uma bênção do divino. Então para a gente, a gente sempre canta mantra no início da sessão, no final da sessão. A gente sempre, na medida que vão acontecendo os módulos, permite ter uma vivência de meditação dentro do curso, porque a gente acredita muito no Ayurveda downloadado pelo divino. Nós entendemos que o processo de aprendizado dessa egrégora do Ashuini está acontecendo a cada instante, a cada momento em que você está cantando mantra, a cada momento em que você está fazendo uma prática pessoal, seja a prática pessoal de fazer a aliação. A ideia do Ashuini Ayurveda é um Ayurveda que seja uma semente de um verdadeiro processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Se isso acaba florescendo aqui e ali como um jasmin, jasmin está bonito hoje, de despertar espiritual, isso também é bem-vindo. Porque a gente acredita no Ayurveda, onde fundamentalmente a nossa existência nesse planeta tem mais propósito. A gente fica se sentindo abençoado pela luz divina, de estar a serviço de uma existência mais próspera, esclarecida, iluminada. Então, para a gente, o Ayurveda é um processo de transformação pessoal e um processo de desenvolvimento. Se você quiser chamar de desenvolvimento pessoal, espiritual, fica à vontade. Mas o ponto todo é que nós consideramos essa, agora sim, espaçonave do Ashuini Ayurveda, um processo de transmutação, de uma vida desvitalizada e sem sentido, uma vida de muita prana e de muita sensação de que a gente tem uma bênção, que é estar vivo e estar disponível para aprender e compartilhar. Ok? Então, esse é meio que o espírito da coisa. E a gente gosta muito disso e a gente cresce muito com vocês. Então, se vocês puderem vir fazer esse curso com a gente, a gente aumenta a nossa capacidade da nossa espaçonave a acessar informações mais legais. Então, aguardamos vocês nas nossas próximas tomas. Namastê. Namastê.